Bom, saiu o prêmio de melhor da Europa, o Luquinhas não ganhou e agora temos um jogo já de cara contra o Arsenal, pela segunda rodada, jogo difícil. Tá fechando a janela de transferência também, a gente perdeu o Alisson e o time não contratou nenhum goleiro bom, é triste. E o nosso grupo na Champions é o grupo E, com Atlético de Madrid, Sporting e Slavia Praha. Dá pra passar, né? O problema é que a gente perdeu o primeiro jogo ali da Premier, que foi meio estranho. Então vamos enfrentar o Arsenal já jogão de cara, mensagem do treinador que a gente vai ser titular, vamos pro jogo. Deixa eu ver como é que ele escalou aqui, Gomes, Vandenberghe, Robertson, Arno de Fabinho, Keita, Babel, Salah e Lucas. Grande jogo contra o Arsenal, mano, vamos que vamos. Vamos lá, começou, Liverpool e Arsenal. Bola pro Lucas, tem dois em cima, girou bem, sai da marcação, leva pra perna esquerda, bate forte, golaço! O primeiro dele, na nova temporada. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá provocar a torcida do Arsenal. Jogadaça, mano. Carregando o Roberto nas costas, na verdade ele carrega o Liverpool inteiro, né? Olha lá, a gente conseguiu girar bem, veio dois na marcação, saiu, levou na velocidade, foi pra ponta esquerda, pra perna esquerda e show. Mano, soltou a bomba, né? A folha seca não falha, velho. Olha lá, velho. Agora puxou pra perna esquerda e toma, petardo, sem chance pro goleiro. Vamos lá. Bola na frente. Babel bateu na categoria. Esse é o livre que eu conheço, mano. Ryan Babel, golaço. Golaço, mano. Olha lá, boa bola do Salah pra ele. Que bolão do Salah, hein? Aí ele dominou, bateu forte, sem chance. 2x0. Começamos bem, mano. Começamos bem aqui, hein? Lá vem o Foden. Cruzamento do Foden. Pegou o goleiro, rebateu. Tô vendo que eu vou me incomodar nessa temporada com esse goleiro, velho. Cara, inacreditável. Primeiro que a marcação toda errada, o cara meteu... Não, peraí, 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 peraí. A bola foi na trave, na cabeçada? Foi isso? Foi na trave, o goleiro rebateu ela mesmo assim, cara. Cruzamento. Vamos! Meu Deus, se mataram ali tudo, mas foi gol. Gol contra ainda. Caraca. Gol contra, velho. Que jogada foi essa? Deixa eu ver. Deixa eu ver isso, mano. O que que aconteceu ali? Dava, uma dividida ali de Salat e Erne. O juiz deu gol contra, mano. Nossa. Boa. Ah, os caras se batendo, velho. Olha isso. Olha isso. Gol. A zaga entregando, mano. A Wawang diminui. Poxa, velho. Olha lá. Olha a lambança, cara. Mano. Ridículo. Boa jogada. Isso. Robertson. Tocou no Lucas. Faz o cruzamento. Golaço. E aquele velho papo. Quando não tem gol, tem assistência. E o Lucas tem isso. Boa jogada, mano. Boa jogada. Respeita o capitão do Liverpool, mano. A gente se segurou, esperou o lateral passar bonitinho. O Robertson passou, devolveu a bola pra gente. Cruzamento. E aí o Ryan Babbel meteu um gol de letra, mano. Que também a gente merece destacar isso, né? Foi um baita de um golaço agora, ó. Cruzamento. Foi meio bugado, mas foi bonito. Lucas. Escapou aqui. Driblou dois. Boa jogada. Escapou. Faz o cruzamento. Tira o goleiro. Ia chegando lá o Ryan Babbel pra fazer o terceiro dele, eu acho. Acabou. 4x2. Que jogão, mano. Jogão demais. Mas o Liverpool mereceu. Bom, bela vitória. Finalmente vencemos na Premier, segundo jogo, né? Estamos em nono, velho. E o líder é o Priston. E o Solhampton. Olha só como tá bizarro. Enquanto isso, o City tá ali em décimo. City do Alisson. Traíra. Temos amistosos da seleção brasileira. Seleção brasileira que é heptacampeã. Deixa eu ver aqui como é que o Tite vai escalar. Ah, tá. O Lucas não vai jogar na ponta, não. Como a gente tinha visto. Vai jogar de centroavante. E o Alisson tá ali. Alisson safado. Só que assim, mano. Se é amistoso, vocês sabem que geralmente é amistoso da seleção. Não jogo, raramente. Eu vou aí acabar simulando. Contra a Espanha e contra a Croácia. Vamos lá. Primeiro contra a Espanha, então. 1x0 pro Brasil. O Brasil tá numa fase boa aqui. Não foi a gente que fez gols. Estamos com 97 gols ainda. E agora, o segundo jogo aí contra a Croácia. Deixa eu também pular a partida. 1x0 pro Brasil. Show de bola. E não fizemos gol de novo. Estamos chegando quase a 100 jogos com a amarelinha, velho. E agora temos a estreia da Champions League. Vamos jogar contra o Slavia Praha. Eu acho que é assim que fala, mano. Deixa eu ver aqui. Champions, fase de grupos. Aqui, ó. Slavia Praha vai ser o nosso primeiro jogo fora de casa. De onde que é esse time? Deixa eu ver. É da República Tcheca. Então, vamos lá. Estreia na Liga dos Campeões contra Slavia Praha. Agora sim, certo. Agora certo. E vem com o Ryan Babel, o Lucas e o Salah. O Ryan Babel tá jogando muito e merece ser titular nesse time. Não tem nem discussão isso. Meioca vem forte. Vamos pro jogo contra Slavia Praha. Vamos jogar com o terceiro uniforme. Ou o segundo, não sei. O pretinho que é muito bonito, mano. Bora pro jogo. E começou a partida. Estreia na Champions. Vai tentar de fora da área. Que golaço. O Canudo. A Folha Seca. E o L. Do meio da rua, mano. Cara, que pistolada, velho. O capitão. Com camisa 10. Faz o golaço, mano. Quem foi que ajeitou a bola? Foi o Gomes. Zagueiro Gomes. Deu um tapinha. Olha lá. Dominou. Nossa Senhora. Cara, parece que foi um foguetasso mesmo, né? Porque a bola foi pegando força. Olha isso. Agora a gente foi na disputa do corpo. Ganhamos. Vamos tentar o chute. Putz, quase. Mano. Quase. O goleiro salvou muito. Salvou e salvou bonito. Olha lá. A gente foi. Ganhou na força. Agora. Putz, que defesa, mano. Escanteio. Bola no Lucas. Cabeceou no cantinho. O golaço. Bora. Bora. Vamos para o soquinho. Vamos para o soquinho. O camisa 10. Faz mais um. Olha lá. A bola foi entre as pernas do zagueirão ainda. Ficou ali. Boca aberta. Cruzamento do Betancur, que joga muito. O Luquinha subiu bonito. Nossa, mano. É o Cristiano Ronaldo subindo, né, velho? Quem sobe mais alto? O Lucas ou o Cristiano Ronaldo, velho? Olha isso. Quando ele pula, velho. Olha a diferença, mano. O cara foi lá no terceiro andar para fazer. Olha se a câmera aqui é boa. Ai. Eita. Não dá para ser feliz com essa zaga, esse goleiro. Poxa, velho. Escola diminui de novo. A gente vai tomar gol direto, assim, é? Nessa temporada? Cruzamento. Putz. Escapou. Escapou de novo. Vai levando pela ponta. Boa jogada. Tocou atrás do Betancur. Salah faz o gol. Salah perdeu. Ele perdeu, mano. Boa bola. Colfau. Não, velho. Não, vamos tomar gol, por favor. Tirou o Van Dijk. Eita, que aí, tá. Tá caçando borboleta, que aí, tá. Ai, time. Vamos. Cruzamento. Para fora. Acabou. Vencemos bem, 2x1. Poderia ter sido mais, vai. Foi um bom jogo e dois gols do Lucas. Beleza. Estreamos com vitória. O Sporting venceu e o Atlético de Madrid acabou perdendo de 2x0. Surpresa, hein? Pensava que ia dar Atlético de Madrid. Então vamos lá. Fizemos dois gols aí na Champions. Agora voltamos já a jogar a Premier League contra o Borne Malfe. O Borne Malfe está em quarto. Se a gente olhar aqui a tabela da Premier, ó. Eles estão em quarto com 4 pontos. A gente tá em nono com 3 pontinhos. Enquanto isso, o Pristom e o Southampton vão liderando a bagaça. Plano de jogo. Temos aí Lucas, Ryan Babbel e Salah na frente. Tô gostando desse trio aí, mano. Talvez o Mané no lugar do Salah. Não sei. O Ryan Babbel tá muito bem. O jogo vai ser em casa. Então a gente tem que vencer, né, Liverpool? Estreamos com derrota em cá. Pô, o uniforme dos caras vai ficar tenso aqui com a gente. Tudo bem. Eles vão jogar com esse uniforme. A gente vai com o vermelhinho. Bora pro jogo. Vamos lá. Gramadinho pra dar aquele grau, né, mano? Começou a partida. Lucas foi na dividida. Nossa, o cara chegou com uma vontade. É falta. É falta pro Liverpool. Será que o Luquinha vai bater ou vai ser o Arnold? Juiz chama, dá aquela bronquinha. O cara chegou meio que atropelando, né? Peraí, foi pênalti. Vamos lá. Vamos chamar o Vara aqui, mano. Bola... Lá o Lucas tentou. A bola voltou. O cara chegou dando carrinho e pegou a perna esquerda, ó. Tá vendo? Quer dizer, a perna direita do Arnold. Juiz deu falta. Olha lá. Como ele chegou forte em cima da perna direita lá, ó. A perna chega meio que dobrar na hora que o cara chega, ó. Tá vendo? Muda de posição com tudo. É pênalti. Foi muito pênalti. Foi muito pênalti. O cara, claro que atingiu a bola, mas ele foi que nem um grosso em cima. Olha lá. Mano, podia quebrar a perna do Arnold nesse lance. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Quem sabe agora o Luquinhas não bota lá dentro. Bateu o Luquinhas na categoria. Na travessa lá. Boa. O Liverpool abre o placar. Vamos. Pose da quebrada. Pose da quebrada. A cobrança foi boa. Quase foi perfeita, mano. O goleiro ficou perdidaço. E depois a bola acabou voltando no pé do Salah, velho. Olha lá. Na trave. Voltou certinho. E aí é gol. Lucas dominou. Girou. Chegou bem a marcação. Acabou o primeiro tempo. Vamos tentar bater colocado na trave de novo. Segunda bola na trave, mano. Eita, que azar. Opa. Deu mole. Vai, Luquinhas. Faz o teu. Faz o teu. Pô, aí também é sacanagem, né? Entregaram a bola no pé dele, velho. Levanta a plaquinha que tem gol com falha da zaga também. Quem foi que passou ali? Foi esse cara aí, ó. Lucas apareceu ali. Ajeitou. E com a perna esquerda... Perna direita, né? Tirou do goleiro. Vai, acaba aí. Vai, acaba. Chuta a bola pra frente, acaba. Acabou. Vencemos mais uma na Premier. Boa vitória. O Borne Malfe estava bem. Olha o cabelo do Akei ali, mano. Tá vivo. Luquinhas e Salah fizeram o gol. Chegamos na terceira posição. E temporada passada foi assim, né? A gente chegava em terceiro. Quando a gente assumia a ponta, a gente perdia e empatava. Cara, foi a temporada inteira. Chelsea está em primeiro por enquanto. Leicester City aí em segundo. E a gente em terceiro. Cadê o City? City está em décimo. Eu estou de olho no City por causa do Alisson. Estão em décimo terceiro. Eu vou ficar de olho no City aí, mano. Nessa temporada aí. Temos aí novamente... Cara, que tanto jogo pela seleção, velho. Acabou de acabar a Copa. Lucas convocado como sempre, né? Mas beleza. E agora é contra o Swen... 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 Né? Vamos ver que posição eles estão aí. Mais um jogo pela Premier League, mano. Olhando aqui o calendário. Eles estão mal. Não estão tão bem assim. Eles estão em décimo oitavo ali, ó. Estão na zona de rebaixamento. Por enquanto tem dois empates e uma derrota. Não venceu ainda nenhuma partida. E a gente caçando aqui os líderes tentando se firmar aí na briga pelo título. Vamos ver como é que o time vai. Será que vem o Ryan Babel, Lucas e Salah? Não. Vem o Sané, Lucas e o Ryan Babel. Interessante também. Porque o Salah não tem jogado tão bem assim, galera. Nas últimas partidas, né? Vocês têm visto aí. A Meluka está boa também. Interessante. Interessante. Gostei. Cara, eu tenho um problema de falar Sané e Mané. É o Mané, gente. Eu não sei porque eu falo para o Mané e falo Sané. É todo vídeo que acontece isso. Mas todo vídeo, velho. Toda vez que eu faço live, faço vídeo, eu falo Sané no lugar do Mané. Mas está ali. Mané. 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 Para não esquecer. Vamos para o jogo. Vamos lá. Começou a partida, amigos. Liverpool e Suense. Suense City. Estádiozinho bonitinho. Dá horinha de jogar, né, mano? Olha lá. Olha o Van Dijk. Ô, meu goleiro. Sazaga é uma loucura, mano. Lucas. Manézinho. Tentou o lançamento. Nossa, o cara deu um golpe de karatê. Mas ficou... O juiz não deu nada. Está valendo tudo. Lucas. Tem a marcação em cima. Ele protege. Escapou pelo meio. Já tocou. Devolveram para ele. A hora do chute. Fui travado. Opa. Bate. 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 Vamos. Vamos fazer o simples aqui, né? Bora. O Liverpool abre para a cara, mano. Jogadinha simples. O cara errou na minha frente. Aí já era, né? Mais uma vez que a Zaga está entregando aí a paçoca para a gente. A gente gosta de paçoca, velho. Geralmente a gente que entrega. Mas aí, ó. Paçoca no nosso pé. Gol do Luquinhas. Lucas. Escapou pelo meio. Soltou a bomba. Pegou o goleiro. Quase um golaço. Quase um golaço maravilhoso ia ser, mano. Vamos para o escanteio, então. Bola na área. Lucas vai tentar. Tirou a Zaga. Afasta de novo. Acabou o jogo. Vencemos mais uma na Premier. Mais um gol dele. Como sempre, carregando o Liverpool nas costas, né? Tá aí, ó. Camisa 10, mano. Será que a gente assumiu a ponta? Vamos ver. Se o Chelsea não venceu e o outro time também não, a gente assumiu. Não. Não assumimos a ponta. É sempre assim, cara. É bizarro. Parece que é uma coisa até do CPU mesmo. A gente não consegue assumir a ponta. O Chelsea não venceu. Outro time lá também não. Mas o Leicester City é um novo líder com 9 pontos. O Liverpool também tem 9. Aí vem Tottenham e Southampton. Ok, né? Chegamos a 5 gols em 5 partidas. E o Liverpool aproveita a sequência de vitórias. E agora, mano? Olha só o jogo que a gente vai ter. Não sei se vocês lembram. Na temporada passada, a gente perdeu a final da FA Cup para o Tottenham. A gente eliminou eles na Champions. Porém, perdemos na final da FA Cup. Que foi horrível. Horrível. Mano, foi um jogo que a gente estava ganhando. No último minuto, eles se empataram e eles viraram na prorrogação. Dois gols do som. Então, o Atlético... O Atlético de Madrid, não. O Tottenham está aqui, ó. Está por aqui, mano. Está entalado aqui ainda, velho. E vamos ver como é que o time vai para o jogo. Pior que depois a gente tem o Atlético de Madrid. Ryan Babbel, Lucas, Eliott. Tá. Eles vêm com o Dele Alli, Eriksen, Kane. Interessante. O som não está na reserva. Mas vamos para o jogo, mano. O jogo vai ser em casa. Concentração máxima. Olha o olho do Eriksen para o Lucas, velho. Bora lá. Começou. Liverpool e Tottenham, mano. É jogão. Bola na frente. Babbel tentou. Eliott. Vamos. Vamos. Lucas bateu. Vamos. Velho do céu. Respeita o capitão aqui. A gente está aqui, tá? Camisa 10 do Liverpool, mano. O que foi isso, senhoras e senhores? O que foi isso? Cara, eu estava impedido. Eu estava esperando assim. Não, peraí. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. O Eliott segurou a bola na hora certa. Olha lá. Ele ficou segurando. Eu saí do impedimento. Ele deu um passinho. Aí eu chutei no cantinho. Tirei do goleiro. Para fazer 1x0 o Liverpool. De novo. O Eliott ficou segurando. Tapinha e o Lucas bateu de primeira. Lance perigoso para eles empatar, mano. Lá vem Ericsson. Cobrou. Vai, goleiro. Deu tapinha. Endo um belê. Boa. Ai, não foi falta não, mano. Putz. Ainda bem que ele cobrou rápido. Ou não. Tirou. Lucas. Vai para cima. Boa bola. Ah, não. Não foi boa bola, não. Vai, 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 vai. Briga. Briga, 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 briga. Lucas ganhou. Botou na frente na hora do chute Sanches. Cara, Sanches também é um gigante, né, velho. O cara é forte. Boa jogada. Tocou no Lucas. Vai, chuta. Bateu. Está lá. É artilheiro, mano. Não adianta. Ele crava mais um. Faz o L agora, moleque. Faz o L. Ele pode levantar a plaquinha. O Camisa 10 faz mais um, mano. A bola pega no pé dele e já é. A chance cegou. É gigante, amigos. É verdade. O passador continua passando mal. Olha lá. Boa jogada do lateral também, né. Domínio. O chute forte. Sem chance para o goleiro. Vamos, vamos, vamos. Cruzamento. Sai o goleiro. Saiu bem. Segura a bola como se fosse o filho, né. O cara não soltou por nada. E vai acabar. Vingança. Vencemos o Tottenham. 2x0. Dois gols dele. Luquinhas. Isso que a marcação dele estava forte. Vamos lá. Será que a gente assumiu a ponta, mano? Vamos ver. O Liverpool é líder. Eu nem acredito nisso, amigos. Meu Deus do céu. 12 pontos. 4 vitórias. 0 empates. 1 derrotinha. 9 gols marcados. 3 tomados. Leicester City em segundo. Pristão. Ainda está bem, hein. Estão em terceiro. Deixa eu ver. Zona de abaixamento. Watch for Swense e Huddersfield. Cara, a fase é boa, hein. Estamos marcando gol. Estamos jogando. E agora a gente tem um jogo aí pela Liga dos Campeones. E o Keita falou. Ninguém sabe o que vai acontecer, mano. Todo mundo apreensivo, né. O Atlético de Madrid perdeu o primeiro jogo para o Sporting. É bom lembrar disso. Então, bora para o jogo aqui, mano. Contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. E também, deixa eu ver quem o artilheiro aqui da Liga dos Campeones faz de grupos. Classificação por gols. Keita tem três gols. Dembélé tem dois. E o Lucas está em terceiro ali com dois gols também. O jogo vai ser na Espanha. Então tem tudo para... Não, não. O jogo é na Inglaterra. Vamos jogar em casa. Jogar em casa, Atlético de Madrid. João Félix já está de olho ali na parada, mano. Deixa eu ver aqui como é que vai ser o time. Lucas, Ryan Babel e Mané. Eles vêm com João Félix e Pelegris na frente. Ok. Interessante. Vamos para o jogo. Liga dos Campeões. Jogaço. Vamos lá. Jogo quente. Jogo bom. Segunda rodada da Liga dos Campeões. Na fase de grupos, né? Fase de grupo da Liga dos Campeões. Boa, Arnold. Lucas. Bolão. Vamos. Golaço. Ryan Babel. Abre o Pacar. Uma jogadaça, velho. E aquela coisa, né, mano? Assistência de quem? A assistência do Lucas Tense. A temporada do Babel, por enquanto, é incrível. Está jogando muita bola. Olha lá. Os dois aí se abraçam. Uma assistência incrível, velho. Ele foi para cima. Tocou. A bola veio para o Lucas agora, ó. Mano, ele saiu no meio de dois. Deu um tapinha na hora certa. Félix driblou. Cruzamento. Tira do jeito que dá. Não. Bola é deles. Falta para eles. Lá. Vem para aí. Bateu. Tira. Bola veio para a gente. Você manda, Lucas. Bota na frente. Lopes está atrás. Ganhou na velocidade do Lopes. Sai, Lopes. Lá vem o outro. Opa. Mas foi bem demais o Jimenez. Recuperamos a bola. Tem o Keita no meio. Deu tapa. Keita deixou. Lançamento. Lucas vai tentar. Tira a zaga. Vamos. Chutaço. Quase. Gol do Babel. Tocou no Lucas. Vai de esquerda e de direita. Soltou a bomba na trave, manos. Era o segundo dele na partida. Acabou. Vencemos outra. Estamos bem demais na temporada, mano. Boa vitória. Conseguimos controlar bem o Atlético de Madrid. Tivemos chance de aumentar. Acertamos bola na trave. Fizemos gol. Merecemos a vitória. E olha aí. 1x0 no Atlético de Madrid. Vamos ver o Sporting. O Sporting venceu. Então aí os líderes do grupo E. Sporting, Liverpool. E o próximo jogo vai ser contra o Sporting. Vai ser um jogão, mano. Os líderes do grupo vão se enfrentar. E por enquanto temos 7 jogos e 7 gols na temporada. Uma pontuação média absurda. 7.4. Tá? Muito alto isso, mano. Próximo jogo é contra o Watford. O Watford está na zona de rebaixamento. Só que isso vai ficar para o próximo episódio, galera. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Deixa o like. O Liverpool está bem. Perdemos o Alisson, mas estamos bem aí na primeira da temporada. O Luquinha está voando. Cabelinho rosa está show de bola.